Minha cidade é a cidade de Santo Cristo, uma comunidade do interior, filho de pequeno agricultor que trabalhava junto com a família na roça e pude também estudar. Eu sou filho de um metalúrgico, de uma dona de casa, me criei nas vilas em Santo Anjo, São Luiz Gonzaga, morei um tempo em Catuípe, atualmente moro em Santa Rosa. No início dos anos 80, se fundou no Brasil a grande central dos trabalhadores na área sindical. Eu fui como jovem, como delegado de base de um sindicato. Lá estavam as nossas grandes lideranças de esquerda do movimento sindical do país, construindo a central única dos trabalhadores. Em 1986, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no momento das grandes lutas dos agricultores por política agrícola nesse país. E vim também a atuar como professor. E na educação, nós trabalhamos a afirmação deste agricultor familiar. Eu passei a sonhar com isso no momento que eu convivi com lideranças que estudavam. E eu entendi daí a importância de saber mais, pesquisar. A nossa luta dentro da Unijuí era se manter estudando, diminuindo o percentual de aumento das mensalidades e tensionar os governos para que investissem em crédito educativo, bolsas, etc, etc. E chegou um momento tão difícil que eu estava na lista para ser afastado da instituição por atraso nas mensalidades. Eu e mais dos 40% de estudantes da época. Como nada funcionou, nós fomos para o extremo de uma greve de fome. E as pessoas perceberam que é um absurdo estudantes da classe trabalhadora quererem continuar e não poderem por falta de dinheiro. Fui candidato a prefeito do PT em Santo Cristo em 88, naquele ano em que o Lino Dutra se elegeu o primeiro prefeito da capital, Porto Alegre. Fui também candidato a vereador da cidade. Aliás, o vereador mais votado naquele momento. Eu tive três mandatos e meio de deputado estadual. Durante todo esse tempo de luta social, eu sempre conciliei a militância partidária com o movimento social. Mas nunca deixei de militar no PT. Conhecendo a liderança do deputado federal, na época deputado estadual eu vim no Bom Gás, sua capacidade de articulação, etc, etc. Eu fui aprendendo muito. A tal ponto que ele me convidou depois para ser seu assessor. Um mandato popular, participativo, partidário, com eixo claro da agricultura familiar, era necessário também ter em Brasília, no Congresso Nacional. E foi por isso que em 2010 eu assumi como deputado federal. Quando foi decidido que ele seria candidato a deputado federal, a militância da nossa região entendeu que eu deveria ser candidato a estadual. Primeira vez que eu disputei uma eleição nesse nível e tive a grata satisfação de ter uma resposta muito positiva das urnas. Minha gente, como deputado eu tenho trabalhado muito. Eu já pude aprovar várias leis e quero destacar o bloco do produtor e família, que reconheceu o trabalho do jovem e da mulher do campo. A política estadual de fomento à pecuária leiteira e o Plano Safra Estadual, que fez do Rio Grande o único estado do país com seu próprio Plano Safra. A lei do software livre, que foi pioneira no Brasil. E ainda a criação do selo biocombustível, a tensão hídrica, a lei dos poluentes orgânicos persistentes, a criação do código do solo, o zonhamento ecológico econômico e a política estadual da economia solidária. É assim que eu trabalho, tentando sempre fazer boas leis e fiscalizando o dinheiro que é do povo. Conversando com todos, ouvindo as entidades, os movimentos sociais e estudando as melhores formas para resolver os seus problemas. Eu sou deputado estadual e quero continuar trabalhando para que o nosso povo tenha muitas vitórias. Na Assembleia Legislativa, trabalhamos muito pelo desenvolvimento regional, pelo investimento na agricultura familiar, na saúde pública, educação e segurança. Também trabalhamos para promover os direitos humanos e defender a água pública. Falar do Jefferson é falar da boa política. Dedicado, trabalhador, competente. Tem liderado grandes projetos que levam qualidade de vida à sua região e ao estado do Rio Grande. Os grandes temas que eu enfrento lá no parlamento, eu tenho o Bom Gás como companheiro. Por isso, temos que manter ele lá. Precisamos de você, vamos caminhar junto. O Elvino, um dos nossos melhores companheiros, neste seu primeiro mandato, se tornou uma grande referência na Câmara Federal de que é possível trabalhar de uma forma séria, trabalhar de uma forma dedicada, valorizar a representação política. Honra o PT, honra o Rio Grande. O Brasil de hoje está melhor que o Brasil de homem. E o Rio Grande está mais forte que o Rio Grande de homem. E isso está acontecendo porque os governos Lula e Dilma, Olívio e Tarso sabem que a nossa maior riqueza é o nosso povo. Mesmo com muitas conquistas, ainda há muito a ser feito. Para nós continuarmos nessa caminhada, eu preciso do seu apoio e do seu voto. Assim, o Brasil continuará mudando com Dilma a presidenta, o Estado se desenvolvendo com o Tarso Governador e o Senado fortalecido com o nosso galo missioneiro. O companheiro Elvino Bom Gás é um deputado federal destacado na nossa bancada e lá no conjunto da representação dos trabalhadores pequenos agricultores no interior do nosso Rio Grande e do nosso vasto país. Então, reelejamos Elvino Bom Gás, deputado federal. Eu tenho certeza que você vai me acompanhar votando 13-20, Elvino Bom Gás, para que ele continue em Brasília, apoiando os projetos que beneficiam o povo brasileiro. Jefferson Fernandes, para deputado estadual, é um deputado jovem, atuante, ético, presente em nossa comunidade, daqui e comprometido com as causas do município e da região. Reeleger o Elvino Bom Gás é um dever político do nosso partido, da nossa militância e é, sem a menor sombra de dúvida, uma grande conquista eleitoral de hoje. E o Jefferson é o nosso atual deputado estadual e a gente, reelegendo-o, temos certeza que o povo lá das missões e os movimentos sociais do Rio Grande estarão bem representados. E quero dizer publicamente que eu desejo muito que o Jefferson se reeleja, porque é um quadro político consciente, é um jovem deputado que tem uma enorme maturidade política e porque teve a capacidade de defender o nosso programa de governo para que nós pudéssemos iniciar uma grande mudança na política. Nós temos a certeza que construímos mais do que uma aliança política, construímos um alicerce para fortalecer os pilares do desenvolvimento do nosso Rio Grande. Se na eleição do presidente Lula a esperança venceu o medo, nessa eleição é a verdade que vai vencer toda a quantidade de mentira e desinformação semeada pelo país. Quero dizer para vocês, vamos juntos avançar no rumo certo, sempre ao lado do povo brasileiro, do povo gaúcho. Viva o Rio Grande do Sul, viva o PT, viva os partidos aliados, viva o Brasil e viva o povo brasileiro. Obrigado. Esta é uma campanha militante, é pé na estrada e conversa olho no olho. Da minha parte, eu reafirmo meu compromisso de muito trabalho, honestidade, compromisso com a ética. E eu peço não só o teu voto, eu quero o teu engajamento, para que a gente visite os amigos, os parentes, os vizinhos, as comunidades. Vamos fazer a melhor das campanhas. Uma boa luta e até a vitória. Como é que a inclusão de 42 milhões de pessoas para a classe média não quebrou esse país? Será que esse povo é louco? Como é que esse povo sabia fazer as coisas e nós não sabíamos? É porque na universidade que eles estudaram. Eles aprenderam tudo, menos saber, cuidar do povo pobre desse país, que era tratado como o depósito de paira da sociedade. Pra nossa gente vencer, eu vi no Bom Gás e Jefferson Fernandes. Eu vi no Bom Gás e Jefferson Fernandes. Pra nossa gente vencer, a nossa força cresce junto com você. Eu vi no Bom Gás e Jefferson Fernandes. O nosso orgulho, o Rio Grande.